. 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 Eles estão vendendo nossos direitos lá dentro! Nós vamos defender com sangue! Nós vamos defender com garra! Nós não vai ter medo dessa escambada de ruralista não!